Só que a casa caiu, sabe pra quem? Pra um foragido da justiça do Paraná. Aliás, o Celso Kiner vai trazer essas informações pra gente aqui no JR23. Joga! Na noite de ontem, um criminoso fugitivo do Paraná foi encontrado em um restaurante em Franca. Os policiais visualizaram o homem e entraram no local. Após solicitar os documentos, o rapaz entregou a CNH com o nome de Luiz Henrique dos Santos. Os militares conferiram os dados e foi encontrado um mandado de prisão expedido do Estado do Paraná. A princípio, ele negou os fatos e disse que era inocente. Mas em seguida, afirmou que tinha comprado aquele documento e apresentou um RG no nome de Romão Henrique da Silva. O homem foi levado até a Central de Polícia Judiciária, a CPJ, e o caso foi rapidamente apurado e constatado que o criminoso realmente possuía um mandado de prisão válido até o dia 20 de julho de 2030. Diante dos fatos, ele foi encaminhado até a prisão do Jardim Guanabara e segue a disposição da justiça. A polícia trabalha e trabalha firme, não esquece. O bandido esquece do crime que comete. Mas a justiça e a polícia não esquecem. Obrigado.